Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. E nós vamos encerrar hoje a nossa reflexão a respeito do candelabro de ouro. Fechando algo importante a respeito dele, a respeito então dos seus sete braços e das suas sete lâmpadas. Então hoje nós vamos falar sobre os sete espíritos de Deus. Como também nós vimos que o número sete ele simboliza a plenitude, simboliza a totalidade e também a perfeição. Sobre então esses sete braços havia sete lâmpadas acesas com o fogo. Estas sete lâmpadas simbolizavam então os sete espíritos que estão sobre o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E também sobre a igreja que é o seu corpo, ou seja, sobre nós. Vamos ver alguns textos que estão a respeito disso e eu escolhi o texto que fala sobre isso, que é Isaías 11, versículos de 1 a 4. Nós temos também Apocalipse, vários textos que falam a respeito disso e outros textos na palavra de Deus. Mas eu preferi me ater a esse texto que nos diz assim Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo, frutificará Aqui nós temos então o Espírito do Senhor caracterizará esse descendente, este renovo que todos nós sabemos Que é Jesus Cristo, o Espírito então encherá este líder de sabedoria, de capacidade para governar, de fortaleza, ou seja, poder para governar. A palavra de Deus aqui ela nos deixa claro que o Espírito traz a sabedoria, um dos primeiros elementos, a sabedoria Como nos diz lá em Deuteronômio capítulo 34, 9 Então esses sete Espíritos de Deus estavam então sobre o Senhor e trouxeram todo esse seu caráter, a sua natureza E ele se manifestou então em todo o ministério de Jesus E hoje está então sobre nós, agindo em nossas vidas também o Espírito de Deus com o seu ministério, com as suas funções Então nós vamos ver algumas coisas importantes Então o Espírito de sabedoria, como nos diz lá em Deuteronômio capítulo 34, 9 E nos diz assim E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos O que a sabedoria então faz? A sabedoria ela conduz a um governo produtivo e justo Como diz lá em 1ª Reis capítulo 4, versículo 29, diz assim E deu Deus a Salomão sabedoria E muitíssimo entendimento E largueza de coração como areia que está na praia do mar Então Deus nos dá esse Espírito de sabedoria A sabedoria é a arte então de ser bem sucedido Olhando todas as áreas da nossa vida do ponto de vista de Deus A sabedoria ela nos põe em contato direto então Com a mente de Deus nos fazendo pensar como ele pensa Já o Espírito do entendimento ou da inteligência É a compreensão que adquirimos após termos então o conhecimento Ou a revelação da palavra de Deus Esse Espírito de inteligência e conhecimento Que estava sobre Jesus e está sobre nós Ele nos coloca então em contato com a verdade divina Contínua da sua palavra Nos trazendo segurança sobre o que cremos E nos dando então a capacidade de resistir ao mal E também aos falsos ensinos O Espírito de conselho Quando pedimos um conselho ao Espírito de Deus Através da oração Então ele nos dá o discernimento espiritual Para discernir entre o bem e o mal O que é certo, o que é errado Discernir as coisas espirituais, os espíritos Então ele nos dá esse discernimento espiritual Para recebemos também as suas estratégias Para vencermos qualquer situação Então por isso é a palavra de conselho Conselho em hebraico é etsah E-T-S-A-H Que significa então conselho, plano, prudência, deliberação, ponderada, propósito Então é através dele, esse espírito de conselho Nós tomamos as decisões certas e esperamos também o tempo certo Para que elas se tornem então reais em nossa vida Temos também o espírito de fortaleza Dá-nos então este domínio e convicção da vitória Onde quando nós sabemos que as nossas forças se acabam Os recursos de Deus então são liberados sobre nós Fortaleza ou poder Então nos faz realizar coisas que naturalmente nós não realizaríamos Ou não seríamos então capazes de realizar A fortaleza do espírito nos envolve então como um escudo de proteção E ele é que nos firma na rocha Como se firma então no chão uma árvore com raízes muito fortes O espírito do conhecimento já é ter a compreensão correta das coisas A palavra conhecimento aqui ela tem a ideia de desvendar alguma coisa oculta Para que possa ser vista, que possa ser trazida a luz, as claras É conhecida também a respeito, é o conhecimento a respeito de Deus e também da sua palavra Esse espírito do conhecimento nos faz conhecer os segredos do coração de Deus E os mistérios do mundo espiritual Ele enche-nos também com a verdade de Deus Para que possamos vencer as falsas profecias e as falsas doutrinas E por último nós temos também o espírito do temor do Senhor Que significa que ele coloca em nossos corações a reverência A prioridade, o respeito, a devoção a Deus Nós podemos reconhecer que ele é quem ele é, quem Deus é E também nos ajuda a não ofendermos a santidade de Deus, a honra de Deus Até mesmo usando o nome de Deus em vão Nos faz então entrar em contato com a santidade do Senhor Nos ajuda a não julgar com as aparências externas Mas ir ao âmago então da verdade a respeito dos assuntos e daquilo que nós queremos julgar Através dele nós conhecemos a sabedoria, o amor e a justiça de Deus Então é importante nós vermos exatamente isso que o Senhor nos revelou através então do candelabro de ouro Então como os sete espíritos de Deus então levaram Jesus a concluir o seu ministério E nos deixou então o Espírito de Deus com este ministério De trazer essas revelações, esse conhecimento, entendimento, a força, o conselho e a sabedoria A respeito então do nosso Deus Que o Senhor te abençoe e te guarde E até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã